O que é pessoal? Hoje tem um vídeo especial porque estamos aqui em Los Angeles no Universal Studios Hollywood. Eu estou muito ansioso, eu nunca vim aqui para o Universal Hollywood. Eu já fui no parque que fica em Florida, mas é a primeira vez para vir aqui e conhecer a parte do Harry Potter. Então eu estou empolgado, eu acho que a Michelle que tem a câmera ali é mais empolgada do que eu. Sim! Né amor? Muito animada, muito animada, sim! Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as minhas 5 melhores coisas para fazer aqui no Universal Studios Hollywood. Então isso aqui é um previsto para o que está vindo porque com certeza o Wizarding World of Harry Potter vai estar na lista. Mas vamos lá conhecer o parque e acho que esse vídeo vai ficar muito divertido. Então se vocês tem interesse em conhecer mais sobre esse parque, acho que é menos famoso do que o Disney, né? Menos famoso, mas ainda é famosa, então... Enfim, vamos lá! Bom gente, acabamos de pegar nossos... como você fala? Cerveja amanteigada! Isso! Butterbeer! É mais fácil em inglês! Mas enfim, vamos lá provar! Tchim tchim! Meu Deus, é muito bom! É diferente, né? Ela falou para pegar muito no copo para deixar um bigode. Um bigode? Ah é? Aham! Assim? Assim! Não, gostei! É bem bom! É muito bom! É bem doce! É bem diferente! Eu não beberia todo dia! Eu beberia! Mas é bom! Então eu recomendo, se vocês visitam aqui, vocês tem que experimentar o Butterbeer! Com certeza! Bom gente, eu acho que fizemos tudo que tem aqui para fazer na parte do Harry Potter, né? É! Eu acho que sim! E com certeza essa atração, essa parte do parque iria na minha lista, né? Ah! Das coisas para fazer, porque é uma das coisas mais famosas aqui no Universal Studios, não é? É! É! E eu não sou um grande fã dos filmes e dos livros, mas eu curti! Eu curti as coisas, as atenções! Tem muitas lojas para comprar coisas do filme! Foi legal, né? Foi legal, né? Cara, para mim foi tipo o melhor lugar do mundo! Eu não quero sair daqui nunca! Vou viver no parque do Harry Potter! É perfeito! Vocês precisam vir! Acho que é bem isso! Para você, você nunca foi tão fã do Harry Potter, mas para quem é, isso aqui é vida! Por isso eu queria trazer você para falar o que você achou sendo o maior fã... Cara, para isso! ...dos séries! É lindo! Então, ela amou, eu gostei, e isso! Então, a gente acabou de fazer aquele tour pelo estúdio, né? Onde elas gravam os séries e os filmes e foi melhor do que eu estava achando que seria! Eu também achei que a gente só ia passar pelo... sei lá! Eu não sei! Eu não sei o que eu estava pensando! Eu estava pensando que talvez a gente entraria em um set, né? Como você fala set? Ah! Num dos cenários! É! Num dos cenários de um show, talvez dois, mas a gente viu muitos! Aham! A gente viu, tipo, foi Nova York, Europa, México, um avião destruído, subúrbios... E também tem alguns showzinhos de 3D que eram muito legais! Muito bons! Cara, parece que vai ser meio bobinho, mas é muito bom! Mas foi legal para ver como eles gravam e os cenários que eles usam para gravar os shows, os séries e os filmes, né? É! Foi muito legal! Então, mais uma coisa que eu super recomendo que vocês façam! Façam! Mais uma atração que vocês precisam fazer! E a fila foi tipo 10, 15 minutos? Foi! Foi só isso! E o tour dura uma hora, então muito vale a pena! Muito vale a pena! Você fica muito pouco tempo na fila por muito tempo de ederação! Fila curta e atração longa! E vale a pena! Porque você pode ver coisas que você nunca iria ver sem fazer esse tour! É! Vale a pena! Então, muito legal! Bom, acabamos de fazer a atração do Jurassic Park que fica aqui, né? Ali é! atrás! E foi muito melhor do que a gente estava esperando porque você só pode ver algumas partinhas da atração de fora, mas quando você está fazendo é muito legal! A gente ficou um pouquinho molhado, mas está quente, então não tem tipo... Isso é mais legal ainda! É bom, né? Ter um pouco de água! Mas, mais uma vez, foi uma atração que a gente não estava esperando muito e foi muito legal! Foi muito legal, cara! Então, recomendamos isso também e agora nós vamos para outra atração que está aqui perto no parque! É o do... Transformers! Então, vamos lá! Meu, saímos da atração do Transformers e tipo, o que vocês acharam do Transformers? é muito legal! Cara, é muito legal! É tudo tipo em 3D, numa montanha-russa e as imagens... Cara, eu queria poder filmar pra vocês lá dentro pra vocês sentirem o que a gente está falando! Uuuuh! Qual é o seu nome? Michelle! Como é que eu vou falar o nome? Tipo, ai, procura ai, a gringa agora sou eu! Não, eles vão entender com certeza! Enfim! Ah, enfim! Super recomendo! Cara, o Transformers foi um dos mais legais até agora, de verdade! Bom, gente, acabamos de sair do Universal, fizemos a última atração que a gente fez, era o do Harry Potter, né? É! Porque a gente foi lá, a primeira coisa que a gente fez quando chegamos aqui foi ir na parte do Harry Potter, né? É! Mas uma das atrações era fechada, tava fechada! É! Por um tempo, né? Então a gente resolveu voltar no fim do dia e fizemos isso e foi minha preferida! Foi! Ah, gente! Foi demais! Tipo, vai pra todos os mundos do Harry Potter, assim! Mas esse lugar aqui é onde você entra e sair quando você vai nesse parque! Esse se chama City Walk, então isso é uma atração, mas não é! Porque não faz parte do parque, mas faz parte! É! Tipo, você pode vir aqui sem precisar entrar no parque, mas tipo, faz parte ao mesmo tempo, né? E tem café, tem restaurante, tem loja, então tem muitas coisas a fazer! Então super recomendo, se vocês tem tempo antes ou depois do parque, vem aqui, tomar um café, comprar um doce, comprar uma roupa, não sei! Ou janta, né? Ou janta! Tem restaurantes melhores do que dentro do parque, então talvez depois do parque senta pra jantar! É! E tem Sephora! E qual foi a tua atração preferida? O Harry Potter, gente! A última! Também! Também, né? Essa e o Transformers foram os mais legais! Transformers foi legal, Harry Potter foi legal, mas me deu um pouquinho de dor de cabeça, porque de novo foi uma das atrações que você se sente que tá voando, mas não tá mexendo muito, é só o carrinho que você tá, então... Mas foi legal, foi legal! Foi muito legal! É! Todos os efeitos, as coisas dos efeitos foram muito sensacionais, né? É! Sim, com certeza! Foi... Ah! Eu tô muito feliz que a gente veio pra Universal! Eu também! Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau! Tchau! Tchau!